Voltando ao Brasil, partidos políticos montam as chapas para os cargos de presidente e governador. Assunto pro Heróto Barbeiro. Heróto, uma boa noite. Você já passou por diversas eleições acompanhando de perto. O que essas variações entre as chapas podem determinar nas eleições, hein? Olha, Gustavo, como a gente vai em direção às eleições, seria bom a gente começar a juntar as pedrinhas, né? Porque nós vamos ter que decidir. Quando a gente vota no candidato a presidente, automaticamente a gente vota no vice. Isso é uma chapa. Quando você vota no governador, você vota automaticamente no vice. Uma chapa. Mas sabe o que é uma coisa interessante? Quando você vota no senador, também é uma chapa. Porque você vota no senador e dois suplentes simultaneamente. Então, nas três eleições majoritárias, ou seja, presidente, governador e senadora, você vota na chapa, ainda que quando você digita o número, aparece geralmente só a cabeça da chapa. Você vota no senador, aparece só a cara dele, que não aparece o nome do... Aparece pequenininho o nome do... Mas a gente nem sabe quem são os seus suplentes. Agora, o que é interessante é o seguinte, é que num momento como esse, os partidos fazem convenção, vários já fizeram, outros vão fazer ainda, e eles então escolhem chapa. Agora, curioso é o seguinte, alguns partidos já fizeram convenção e só tem o cabeça de chapa, não tem o vice. Vou dar dois exemplos. O Ciro Gomes, por exemplo, fez convenção, o partido dele, o PDT, não tem vice na chapa. Simone Tebet, do PMDB, também não tem vice na chapa, por enquanto. Porque a justiça eleitoral brasileira, ela garante isso, que se pode colocar mais lá na frente. Agora, outros dois partidos maiores, ou as duas aglomerações maiores, essas já aparecem com a chapa formada. É o caso, por exemplo, da convenção que foi realizada ontem no Rio de Janeiro, do PL, que tem o presidente Bolsonaro, juntamente com o Braga Neto. E eles são chamados de chapa pura. Por que razão? Porque os dois pertencem ao mesmo partido político, que é o PL. Já anteriormente, nós tivemos uma chapa diferente. O ex-presidente Lula, que é do PT e uma coligação, ele tem como vice o Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, e que pertence ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Olha aí. Então, essa chapa é híbrida. Uma chapa é pura, porque os dois são do mesmo partido. Outra é chamada de híbrida, porque um é de um partido e outro é de outro partido. Agora, qual é a razão disso? A razão, logicamente, é que quem bola essas chapas, ele está tentando juntar em torno dele uma quantidade cada vez maior de pessoas que possam apoiar. E, muitas vezes, o vice pode trazer mais votos para a chapa. Às vezes, traz, às vezes, não. Às vezes, é mais para completar. Mas uma coisa interessante que eu queria lembrar aqui para o pessoal que vai acompanhar a eleição é o seguinte. Para que serve o vice? Bom, se o titular sai, assume o vice. Se o presidente viaja, assume o vice. Se o governador viaja, assume o vice. Se o senador viaja, assume o primeiro suplente. Então, o vice tem que ser uma pessoa da mais absoluta confiança do cabeça de chapa. Para que não haja briga, para que não haja um desentendimento. E nós temos, recentemente, aqui na história política do Brasil, um exemplo clássico. Quando houve, então, o mandato da presidente Dilma, e o vice era o Temer, Michel Temer, do PMDB, acabaram se desentendendo, Dilma acabou sendo cassada, e o Temer assumiu a presidente da República. Então, é extremamente importante para o político, para os partidos e para o eleitor, de uma maneira geral, para que ele possa ir olhando e fazendo uma avaliação, para descobrir quem é que, na opinião dele, tem a melhor chapa, ou são as melhores propostas para governar o Brasil, os estados da Federação Brasileira e também atuar lá no Senado. O Heródo, você citou a questão do vice, e eu vou aproveitar aqui todo o seu conhecimento em história, para lembrar que houve uma época aqui no nosso país que as chapas eram separadas, que se voltava para presidente e também para vice. Você escolheu o presidente e o vice, que podiam ser inimigos políticos, digamos assim. É verdade, bem lembrado. Aliás, uma coisa curiosa, Gustavo, na Colômbia ainda é assim. Você vota no presidente, não é chapa. Você vota no presidente e vota no vice. No Brasil, isso aconteceu também. Por exemplo, o mais famoso, quando o Juscelino Kubitschek foi eleito presidente do Brasil, ele era do PSD. O vice não era do partido dele, não era da chapa dele. O vice eleito foi o João Goulart, que era do PTB. O mesmo aconteceu com o Jânio Quadros. Ele era de um partido, tinha o seu candidato, a vice, mas quem ganhou foi novamente o João Goulart. Mas isso mudou depois da Constituição de 1988, que é essa que está valendo até agora, que diz que a chapa tem que estar completa. Então, quando você vota no presidente, você vota imediatamente no seu suprêmio. Não pode votar separadamente, como você lembrou muito bem, como aconteceu no passado. O Herói, doutor, mas esse caso aí de votar separadamente, podia dar uma confusão, não podia? Bom, aliás, criou a confusão. Você lembrou também outra coisa muito interessante. O Renato criou a confusão, porque eu podia eleger, ter como vice, uma pessoa que fosse meu adversário. Aí, se eu voto como vice alguém que é meu adversário, ele vai fazer de tudo para tentar me derrubar, para tentar me tomar o poder. Já do jeito que a gente vê, ainda um tenta puxar o tapete do outro, você imagine quando eles eram adversários políticos, um numa chapa, outro na outra chapa. A gente votava, elegeria o presidente de uma chapa e o vice de outra. Isso realmente criava mais confusão do que cria hoje. Geralmente, geralmente, os analistas políticos dizem o seguinte, o melhor candidato a vice é o cara que não abre a boca, não diz nada, não fala coisa nenhuma, porque, logicamente, os jornalistas olham e, muitas vezes, dizem, ah, está havendo aqui um abrigo, uma discussão, uma diferença entre o presidente e o seu vice. O Euroto, eu queria também pegar um outro ponto que você mencionou, da questão do Senado, da eleição do Senado. Você falou, justamente, sobre os dois que seriam ali no banco de suplentes do Senado. Eu reafirmo o que você mencionou, temos que ficar muito de olho, porque é bom lembrar que um senador eleito, ele pode ser chamado para ocupar uma composição ministerial, justamente dessas alianças. Então, muitas vezes, o primeiro suplente é de algum partido para formar aliança, então, puxa-se o senador para o Ministério e a vaga do Senado fica, justamente, com o primeiro suplente. Então, é sempre bom olhar ali todas as pequenas letrinhas que a gente, não só para os contratos, mas também na hora de votar para o Senado, né, Euroto? Sem dúvida, porque, muitas vezes, o primeiro suplente é filho dele, tem lá uma mamãe, tem uma mamãe senadora lá, o filhinho saiu, a mamãe assumiu, não sei nada. Não vamos esquecer que existe isso. Geralmente, o primeiro suplente é o cara, no passado, hoje não tem necessidade, porque o financiamento é do nosso bolso. No passado, geralmente, o primeiro suplente era o cara que bancava. Então, ele combinava, ó, se você for eleito, depois de um ano, você vai se ausentar durante os três meses, que é para eu assumir como senador. E, uma vez assumido como senador, eu vou ter certas garantias, certas vantagens, que vão permanecer para o resto da minha vida. Por exemplo, aquele plano de saúde maravilhoso que eu posso usar, minha família, até meus últimos dias. É isso aí, o Renato está lembrando a gente aqui que hoje são 13 suplentes no Senado, Euró, doutor. 13 suplentes? 13 suplentes. Então, a gente tem que ficar de olho, porque esses cargos de vice, de suplente, não são mero cargos decorativos, né? Não, não. A gente tem que prestar muita atenção na hora de votar, porque eles têm, sim, uma liderança e uma influência grande no governo. Não, não.